Música 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pra encender do mundo... Pra encender do mundo... Pra encender do mundo... Cada um... Eleusão-a-t organisou, eu dyei em personação Pelo mundo... tentando ir lá estudar... E sei lá mais, então não tem um estudante... Do que eu sou eu, que eu estou aqui pelo mundo... Eu sou eu de hoje muito bom Isso aqui, a gente via... Isso não serve as pessoas que estão lá Às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes... E aí, e aqui se soume cá, estamos aqui aqui Em dia 1,00 mil maisyn, nós temos ali 7,00 mil maisyn, no dia 1,00 mil maisyn, no dia 12,00 mil maisyn, no dia 39 mil maisyn, uma vez 16 mil maisyn, Diz aqui, como se me dá aí? É um homem que eu não posso te abenhar, Nós vamos aqui Ação Está vendo? Vamos lá Vamos aqui Vamos lá Vamos lá E aí Eu vou aqui Suiza Vamos aqui João Aqui aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por favor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.